...a manufarri, muito com a minha jornalista Reni Silva, não é pronto, relato a informação nida, quando a Provedoria de Direitos Humanos e Justiça não é a revisão, mas é plano estratégico que tem um rio de Rua Sanul Rai Sinida, um rio de Rua Ronulo e um salão PDHJ, município Manufarri. Mas a revisão, nós, é a promoção de direitos humanos e justiça na boa governação. Não é claro, e temos a reportagem, Reni Silva. Para a RTTL, sexta-feira, Diretora de Recursos Humanos, PDHJ, Teresinha Semena Sateten, PDHJ, Ralo Consultação Extra, para a revisão, plano estratégico, Roderico Leideas, no sugestão, Rússia Autoridade Pública, no Sociedade Civil, Sira, para o plano estratégico, Tinalimamai. Para a RTTL, durante o ano, o plano estratégico, a NB desenha, a ONU Batina Sanonu, a concurso de 2011, todo 2020. Então, é 2020, tem, e tem, plano estratégico, a Turemata, a ONU, também tem, mas, lhe, 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 com oportunidade, lhe, 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 consultação externa, e, o objetivo, a Turemata, Recolhe ideias, sugestões e recomendações de autoridades públicas e sociedade civil para atuar no final de revisão do plano de estratégia da PDHZN para o futuro. E a Sorenceluc, diretora PDHZN, Delegação Territorial SAME, Francelina Tilman, argumenta, revisão plano estratégico NEI, onde recolhe informação Rússiparte Roto, onde elabora Matadalam Batinan Rihundua Ronulure Senhida, Totinan Rihundua Ronulure Senlima. Revisão do σMESA, Logoיך, Renata Alman özr. Revisão Plano Estratégico